A ideia da obra é se apropriar um pouco da palavra errância, ou errantes, que tem uma certa circulação dentro do universo que a gente pode chamar de doença mental, ou errante, considerado como um louco, algo que está sem direção, alguém que está perdido, que não sabe para onde ir ou para onde parar. E a partir dessa ideia nós criamos uma peça sonora, de cerca de 30 minutos de duração, que foi exibida na cidade de Franco da Rocha por meio de dois carros de som. Então esses carros de som também circulavam pela cidade em locações pré-determinadas, e cada um deles equipados com quatro caixas de som, ou seja, nós tínhamos oito canais de som, e essa dinâmica do som entre um carro e o outro era um elemento constitutivo da peça. Hello, crazy people! Sou louco, potinho, querido! Sou louco em casa! Esse ano, o festival Sou louco, potinho, querido é em casa, em sua casa. Sou louco, potinho, querido! Sou louco, potinho, querido! Sou louco, potinho, querido! Sou louco, potinho, querido! Obrigado.